Planeta Terra, França, Paris. Em uma das minhas viagens em busca de vira-vento, eu cheguei a Paris. Uma cidade que vive inventando moda, adora perfumes e flores. Alguns dos museus mais importantes do mundo estão aqui, cheios de histórias, quadros e esculturas de todos os tempos. O Rio Sena passeia por Paris enfeitado de pontes e a Torre Eiffel, muito grande e muito alta, é o lugar preferido dos turistas para tirarem fotos. Paris é conhecida como a Cidade Luz. Será que vira-vento fica perto daqui? Que musiquês! Um carrossel de nuvens! Igual ao dos parquinhos de vira-vento! Para chegar em vira-vento, é preciso pegar carona nas nuvens dos sonhos. Pegar carona nas nuvens dos sonhos. É impossível esse carrossel levar a gente para vira-vento. Ele gira, gira e não sai do lugar. Ai, estou tonto. Opa! Eu avisei que isso não ia levar a gente para lugar nenhum. Vem, mochilão. Eles vão levar a gente para vira-vento. Mas isso é super, 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 super surpreendente. Cores de comer. As cores de comer são só para bichos nuvens? Ou a gente também pode experimentar? Uh! Todo mundo pode experimentar o sabor das cores. Tem gosto de calcinha na barriga. Tem gosto de calor. Tem gosto de calor. Tem gosto de calor. Tem gosto de calor. Obrigado.